O que é a vitória para a equipe? Para fazer uma viagem destas, para vir apoiar e com esta energia toda, ainda nos trouxe ainda mais a lente para conseguirmos levar os três pontos para faro. Está muito viva a luta pelos locais de promoção? Nós sempre tivemos vivos. Às vezes é que dizem que estávamos mortos, mas sempre tivemos vivos. E vamos continuar até ao final do campeonato assim. Obrigado, Marco. Vitória difícil, mas extremamente importante na caminhada do Ferença? Nós já sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil. Jogar na feira tem várias particularidades. Saberam perfeitamente a forma como eles são aguerridos, a forma como pressionam, nunca dão por vencidos e lutam sempre até ao final. E percebemos também que depois de uma certa fase o que iríamos passar também, que é com um jogo muito direto, com várias situações no jogo em altura. Portanto, uma série de situações que sabemos que há particularidades e que existem aqui na feira. É como disse o jogo, extremamente difícil. No jogo nós tínhamos que estar muitíssimo bem para vencer. Penso que entrámos bem no jogo, bem organizados, sempre a tentar sair com a organização, a dar um pouco, possamos dizer, de iniciativa de jogo ao adversário para depois ter um espaço no último terço para tentarmos exatamente fazer golo. E tal aconteceu. Aconteceu dessa forma. Poderia ter acontecido até com mais probabilidades, porque tivemos algumas situações. Bastou definir um bocadinho o último passo para que pudéssemos construir mais um golo, provavelmente na primeira parte. A segunda parte, o que se passou é o que costuma-se passar, nomeadamente na feira. Ainda se acentua mais a agressividade, portanto, o treinador em desvantagem, o Rui acaba por fazer as substituições que têm que ser feitas, do meu ponto de vista, para dar uma certa agressividade em termos ofensivos. Os cruzamentos a surgirem, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo. Penso que tivemos sempre organizados, porque nunca tiveram grandes situações de golo. Nós, pelo contrário, continuámos a tentar. Não fomos lá muitas vezes, mas as vezes que fomos foi sempre com perigo. Fizemos mais um golo, que estava aí fora de jogo. O segundo, e com mais critério, com mais tranquilidade, com certeza que poderíamos matar o jogo e fazer o 3 a 0. É claro que isto aí, futebol é como tudo. Quem não faz o 3 acaba por sofrer, nomeadamente, o 2 a 1 e vem aí o sofrimento. Tivemos que ter, não direi tranquilidade, mas, se calhar, um pouco de discernimento de perceber como é que o adversário estava a jogar. E aí apelámos também à atitude, à raça, à determinação que faz com que as vitórias aconteçam. E este grupo tem sido fantástico, nomeadamente nessa situação. E depois, como é óbvio, os nossos adeptos que estão cá e que sempre são fervorosos, que nos ajudam e que saíram às 4 da manhã. E foram cento e muitos aqui a apoiar exatamente o Farense, porque têm em nós exatamente aquele sentido de que a nossa responsabilidade vai estar sempre patente em todos os minutos de jogo. Foi um passo importante, um adversário extremamente difícil, um adversário que tem criado muitas dificuldades ao longo da época, um adversário que está muito bem trabalhado já de épocas anteriores e que vocês sabem o que é as dificuldades de jogar na feira. Portanto, uma grande vitória do Farense, uma grande vitória exatamente não só da humildade, mas também da atitude, da coerência e da sabedoria, porque tivemos muito de saber neste mesmo jogo. Então, quer dizer mal, parabéns pela vitória e bom, requer a sua Alcarve. Muito obrigado. 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 Obrigado.